Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje eu quero mostrar a minha coleção dos perfumes por blanca da Avon. E eu vou dar lugar pra eles também, tá bom gente? Primeiro, segundo, terceiro lugar de quais eu mais gosto. Bom, deixa eu apresentar pra vocês. O primeiro eu acho que muita gente já conhece, ele foi lançado em 2003 e é o tradicional, o clássico, o famoso por blanca. Aquele floral branco almiscarado, ele é limpo, tá bom gente? Um perfume pra ser usado no dia a dia. Vai lá filha, sente daí que eu sinto daqui desse lado também. Vai, vai, nó. Delicioso, que perfume bom. Esse daqui é aquele famoso, aliás, esse não. Toda coleção por blanca são famosos, bons, bonitos e baratos, tá? E o por blanca eu amo. Nessa fragrância, as principais notas olfativas que vocês irão sentir daí do outro lado é a floralidade. É um acorde floral que nós temos nessa fragrância. É delicado, é sutil, não é nada muito pá, exagerado e não é também extremamente marcante. É um perfume pra gente usar mais casual. Isso mesmo. Camiseta branca, calça jeans e vai que vai. Mas ele não deixa de ser elegante, tá bom gente? Vitória Régia, Peônia e Frésia. Então é esse acorde floral que vocês também irão sentir daí do outro lado, tá? E ele é bem almiscarado, gente. É um perfume clean. É um perfume branco. É um perfume limpo. Eu também sinto nessa fragrância um toque soap. Fê, o que é um toque soap, filha? Levemente assabonetado. Não é aquele assabonetado forte, pesado. É leve, é limpo, é clean, né? Eu vejo nessa fragrância uma mulher vestida de branco. Sim, um vestido solto, branco. E ela tá livre, leve, solta, sabe? Super à vontade. Então, por blanca, o tradicional, ele me passa isso. Fê, conta pra gente o desempenho. É legal? Todas as fragrâncias da coleção por blanca, gente, a maioria delas, tá bom? Vão de seis horas de fixação e exalam até uma hora. Não, tem algumas aqui que vão até mais um pouco. Então, o desempenho das fragrâncias da coleção por blanca Avon é um desempenho mediano que eu considero massa. Adoro. Fê, conta pra gente quem gosta de um vai gostar do outro. Qual a proposta olfativa o por blanca tradicional ele segue? Vamos lá, gente. Essa fragrância aqui, deixa eu borrifar pra eu poder ter, né, na minha memória. Ó, vou borrifar no papelzinho aqui, ok? Porque eu gosto de borrifar, de sentir a fragrância juntinho com vocês aqui no vídeo pra eu conseguir passar o máximo do que é esse cheiro aqui, né, atrás das telinhas, aqui no meu canal. Bora lá! Que cheiro gostoso! Ele é limpo, ele é clean, ele é fresco, ele é assabonetado. Ele é muito bom, gente. Ele vai naquela mesma proposta olfativa do perfume da Bulgari. O Omnia Cristaline e ele também segue a proposta olfativa de um perfume famoso e super caro. Eita que coloca caro nisso, tá? É da Creed. Então ele vai nesse mesmo caminho olfativo do Love in White. Eita, Fê, que o negócio custa pra mais de dois mil reais. E bota pra mais isso, gente. Então, se vale a pena, vale cada centavo teu por blanca na coleção, tá bom? É uma das fragrâncias da Avon que eu mais amo e recomendo pra vocês daí do outro lado. Depois do tradicional por blanca, foi lançado o por blanca noite. Esse mesmo, de 2010. Classificado como um floral almiscarado e amadeirado. Essa fragrância tem um cheiro verde almiscarado, atalcado também. Sim, esse daqui, ele é mais atalcado do que o por blanco tradicional, tá bom, gente? Aliás, o por blanca tradicional, ele não é atalcado. Ele é sope, ele é levemente assabonetado. Já o por blanca noite, ele é mais puxado no atalcado mesmo. Ele abre com muito frescor das notas cítricas, né? Toranja, tangerina. E também tem um toque frutado, gente. Esse frutado não é doce, doce, doce. Mas ele fica levemente, tá? Lá no fundinho, adocicado. Vem da pera e também do cassis. Agora, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês a floralidade, né? Essa floralidade aqui é mais marcante do que o por blanca, o tradicional. Vocês irão sentir uma floralidade intensa que vem da peônia, o lírio do vale, folhas de violeta juntamente com a íris. Essas folhas de violeta e íris traz, né, o acorde, esse toque bem atalcadinho pra fragrância. No fundo, temos notas amadeiradas, mas o que se realça, o que se sobressai é o almisca. Essa fragrância vai na mesma proposta olfativa do perfume Tiffany & Cole, né? Aquele perfume que custa pra mais de 800 reais também. Pois é, 800, 900, 1000 reais tá um Tiffany & Cole. Em relação ao desempenho, o por blanca, noite, ele fixa mais na minha pele e projeta mais também do que o perfume por blanca, o tradicional, o clássico, tá bom, gente? Então, o noite, ele vai pra mais de 8 horas na minha pele, porque ele é mais atalcado. Todo perfume atalcado na minha pele gruda muito. Então, fica essa dica aí pra vocês. Na minha pele gruda muito. Depois faz o teste na pele de vocês pra ver se ele gruda também. Então, esse daqui, ele passa de 8 horas na minha pele e projeta pra mais de 1 hora, ok? Próxima fragrância que foi lançada depois do por blanca, noite, foi qual, 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 qual? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um floral lindo. Todas as fragrâncias da coleção por blanca são limpos, são mais arejados. Tem essa pegada de frescor na saída, né? Então, tem isso e eu gosto por demais. Mas, em 2015, lançaram o por blanca Charme. Eita, que esse é bem charmoso de verdade. Eu acho que o nome combina super com a fragrância, tá? Vai, vai, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Eu gosto, gente. Eu sou dessas que se eu não burrifar, não dá. Não dá pra poder passar o que eu estou sentindo neste exato momento para com vocês. Que delícia! Essa fragrância por blanca Charme, ela abre com o frescor da bergamota. Tem também notas frutadas, mas eu não sinto o frutado desse perfume, tá bom, gente? Eu sinto um acorde floral lindo. Muita magnólia. Temos também lírio do vale, jasmin. E de fundo, eu sinto bastante almiscarado, tá? Então, é um perfume que também tem essa pegada clean. Perfeito também pra ser usado no nosso dia a dia. E no pós-banho, gente. Ai, tomou um banhozinho, quer se sentir confortável, aquele cheirinho agradável. É como se fosse, gente, o cheiro de algodão. Aquele algodão limpo, sabe? Então, é isso que o Charme, ele me passa. É uma fragrância que também me remete a uma moça linda passeando em campo. Isso, num campo florido. E ela tá vestida. Sabe com aquele vestido todo florido também? Suave, tá delicada, esvoaçante. Então, ela está confortável. Esse perfume me passa delicadeza, pureza, leveza. E também não posso deixar de dizer a vocês, ele também tem um toque soap, gente. Sim, ele é levemente assabonetado. Não, não é aquele assabonetado, pá! Não, de jeito nenhum. Essa fragrância é uma delícia e vale também super a pena, gente. Conheçam o Pur Blanca Charme, tá? Fê, qual a proposta olfativa que ele segue? Quem gosta do perfume da Dior, que é o Pure Poison, vai amar o Pur Blanca Charme. Esse bonitinho aqui. Lembrando a vocês que o perfume da Avon, ele é mais suave, delicado e discreto do que o perfume da Dior, tá? O tão famoso e amado Pure Poison, ok? Ok, ok, ok? Então, quem gosta de um, vai gostar do outro? Sim, claro, com certeza. Próxima fragrância que foi lançada depois do Pur Blanca Charme, foi, 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 qual? O Pur Blanca Energia. Esse lindo aqui, laranjinha. Pois é, essa fragrância foi lançada em 2017 e classificada como floral frutado. Fê, sente daí, sente daí que eu sinto daqui, filha. Ele é real oficial floral frutado? Vou passar até na minha mão aqui, pra poder dar certeza pra vocês, ok? Porque ele abre muito, muito gostoso, com muita tangerina. Ele é sim muito floral frutado, tá? Na saída dele, bergamota, tangerina e laranja. O que mais se destaca é a tangerina juntamente com a laranja, tá bom, gente? Por isso que eu falo que ele realmente tem um cheiro cor de laranja, porque essa tangerina e a laranja fica do começo ao fim da fragrância na minha pele, ok? No coração dele, a gente tem uma floralidade que vem da peônia e do jasmin. Fê, qual você sente mais? A peônia ou o jasmin? Tá juntinho, gente, tá empatado, tá? Eu não sinto uma nota olfativa, né, floral se sobressaindo a outra. Então, é, tá bem empatado, tá bem equilibrado. É, vocês irão sentir a peônia e também o jasmin. No fundo, Fê, o que nós vamos sentir? Bom, no fundo temos o sândalo juntamente com o almisca, mas sim, claro, com toda certeza o almisca se sobressai. É uma fragrância que irradia, que ilumina, é cítrico, é fresco, é almiscarado e uma fragrância perfeita pra usar nos dias mais ensolarados, gente. Hum, agora, né? Tá dando solzão, padaná, de rachar cabeça. Então, esse daqui é muito perfeito por ter as notas cítricas de saída. Então, isso vocês vão sentir muito, tá? É um perfume ensolarado para o verão, dias quentes. Uma fragrância que me passa positividade. Isso mesmo, eu considero o Pur Blanca Energia bem good vibes, de verdade, tá? E ele me traz também, ele me passa muita energia. Aquela energia gostosa que contagia a Pur Blanca. Energia é isso. Fê, conta pra gente qual a proposta olfativa que o Energia, ele segue. Essa fragrância, eu não sinto que ele foi uma imitação ou alguma cópia, né, dos perfumes mundialmente famosos. Mas vamos lá, ele tem uma explosão de tangerina que esse que eu vou dar de referência não tem, que é o Chanel Chance Outtendree, tá? Então, se vocês gostam daquela classificação de fragrância, provavelmente vocês irão gostar desse perfume também. Só que esse daqui, ele abre mais fresco, mais cítrico. A tangerina do Energia, ela se destaca, ok? E do Chance Outtendree, não. Então, e o Chance Outtendree também tem marmelo, que é algo que eu não sinto nessa fragrância, tá bom, meu povo? Mas assim, é de referência. Quem gosta de um vai gostar do outro, provavelmente vão gostar do Energia, sim, tá? Se vocês gostam do Chanel Chance Outtendree. Agora, vamos lá para a próxima fragrância que foi lançada depois do Energia. Essa fragrância chegou no ano de 2019 e veio classificado como um floral verde que está corretíssimo. Ele é, de fato, floral verde, almiscarado, fresco, aquático e também levemente atalcado, tá? Não, não é atalcado forte. É um talquinho, tiquinho, é um tiquinho só de talquinho que tem, que a gente sente na fragrância, tá? Qual, qual, qual é, Fê? Fê é o Pur Blanca Harmonie, tá bom, gente? Esse daqui que veio em 2019. Vai lá, sente daí que eu sinto daqui, olha. Que paz, que tranquilidade, que delicadeza, que sutileza e que harmonia que esse perfume me traz. Sério mesmo, sou apaixonada no Pur Blanca Harmonie. Ele abre com a bergamota, pera e o caciz. Fê, ele é frutado? Não, ele é exatamente como eu classifiquei ele aí, gente. Ele é verde, almiscarado, um floral limpo, clean, sabe? E levemente assabonetado. Sim, leve, 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 ok? É um perfume muito harmonioso, muito equilibrado, muito gostoso. Super agradável e muitíssimo confortável. Então, é isso que é o Harmonie. Vamos lá, eu não sinto esse frutado que tem de saída, essa pera e o caciz, não. Ele abre fresco, mas ele não abre cítrico, aquele cítrico que arde o nariz, não. No coração da fragrância, o que vocês irão mais perceber são as notas aquáticas, juntamente com a peônia, o lírio do vale e um leve toque também da violeta. Porque é a violeta que faz com que ele fique com esse atalcadinho, tá? Não que ele seja atalcado. Prestem atenção, gente. Quando eu falo atalcadinho, é porque é um tiquinho, tá bom? Agora, vamos lá. No fundo, Fê, é o que você sente. Temos notas amadeiradas e também o almisca. O que se sobressai é, sim, claro, com certeza o almisca, gente. Eu sinto ele bem limpinho, né? Toda essa linha, toda a coleção por blanca é limpo, é clean, é branco. Agora, vamos lá. Fê, conta aí pra gente proposta olfativa. Quem gosta de um, vai gostar do outro. Essa fragrância veio na mesma proposta do perfume famoso Aqua de Joia. Eita, que ele é bom por demais, da Armani. Então, quem gosta do Aqua de Joia, vai amar o por blanca Harmonie. Tá certo? Uma fragrância perfeita pra ser usada no verão. Ai, gente, eu já imagino logo a brisa do mar batendo no meu rosto, o cabelo voando e eu sentindo esse cheiro delicioso que é o Harmonie, né? Da Avon. Olha, que delícia, que maravilha de fragrância. Então, fica essa dica aí pra vocês. Gostam do Aqua de Joia? Vai lá e compra o Harmonie da Avon, porque vale super a pena, gente. É precinho, pit ditinho, baratinho, ok? Agora, vamos de próxima e última fragrância. Isso mesmo, que eu tenho na minha coleção por blanca, são apenas esses. Em 2020, chegou para conosco um floral almiscarado chiquérrimo, gente. Eu acho ele muito chique, muito elegante, muito sofisticado. Sério mesmo. Qual, Fê? O por blanca My Essence. Esse daqui ganhou o coração de muitas pessoas. Sério. É uma fragrância que também me passa muito conforto, mas ele é um pouquinho mais pesado. A floralidade dele fica mais atalcado, tá bom, gente? Tem gardenia nessa fragrância. E a gardenia, pra quem não sabe, é uma flor um pouco mais cremosa e um tanto mais que leitosa. Então, faz com que o perfume fique também um pouco mais cremoso. Então, ele é um perfume que puxa um pouco mais no atalcadinho e extremamente almiscarado. Isso mesmo. Essa fragrância não é nada doce, ok, gente? Nada doce. Ele é um floral mais marcante e um pouco mais atalcado também e bastante almiscarado. Então, pra vocês que gostam desse estilo de fragrância, vai lá, filha, e seja feliz. Compra e seja feliz, tá? Fê, quem gosta de um, vai gostar do outro. Nossa, deixa eu falar do desempenho primeiro na minha pele. O desempenho dessa fragrância é o que mais fixa, tá? Ele fixa na minha pele até oito horas e exala uma hora, uma hora e meia brincando. Então, ele não é bobinho, não é bobinho, tá? É um perfume maravilhoso, elegante e traz muita sofisticação. Do jeito que eu falei com vocês. Fê, agora conta pra gente a proposta olfativa. Ele segue aquele mesmo caminho do Noah, da Cacharel, né? Então, muita gente gosta daquele estilo de fragrância. Se você que tá aí do outro lado gosta também, vai lá e corre e compra o seu Por Blanca My Essence, né? Que você vai amar. Lembrando a vocês que todas essas fragrâncias da minha coleção Por Blanca, eu adquiri com a minha consultora Ale. A Ale que Sandra, gente, a mesma, né? Que é minha consultora da Natura também, ela também me fornece Avon. Então, comprem com a Ale. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato aqui no bloco de informações e entra em contato com a Ale, que ela tira todas as dúvidas e faz todas as vendas pra vocês lá, tá? Agora, vamos lá que eu vou dar lugares. Vou dar lugares. Fê, primeiro, segundo, terceiro lugar. Qual é, qual é, qual é? Em sexto lugar, eu fico com o perfume Energia. Isso mesmo. Fê deixou ele por último. Por quê, filha? Vamos lá. Eu gosto desse estilo de fragrância, mas a tangerina que eu sinto aqui é um pouco, é um tiquinho sintética. Então, eu fico com ele por último, tá? Ele é gostoso, sim. Ele me agrada por demais, mas não é o meu melhor Por Blanca. Não é, não é, não é. Eu vou contar pra vocês qual é, tá? Agora, vamos lá. Em quinto lugar, eu fico com o meu Por Blanca Noite. Fê, delicioso também, atalcado. Eita, que ele é bom por demais. Fê, por que que você deixou ele em quinto lugar? Olha só, meu povo, eu realmente não tenho muito motivo. Eu não tenho motivo. Então, eu vou falar, sabe o quê? É que eu gosto mais dos outros, dos demais, do que do Por Blanca Noite, ok? Eu não tenho motivo. A gente dá qualquer um, né? Mas eu gosto por demais dessa fragrância também, tá? Agora, vamos lá. Em quarto lugar, eu fico com o Harmonia, tá? Esse é muito gostoso. Gente, o perfume perfeito que eu gosto de sentir no verão. Sério. Aquela fragrância que não é invasiva, ele não me incomoda, não é um perfume que sufoca, não me perturba. Então, eu amo por demais o meu verdinho, o meu cult e ele está em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu fico com o meu Por Blanca Charme, o charmoso da minha turminha. Ai, gente, eu gosto tanto dele. Se eu pudesse, eu deixaria ele no primeiro lugar também, tá? Sou apaixonada por esse cheirinho gostoso. Que agradável. Que delicado. Que perfume feminino, romântico, maravilhoso. Então, em terceiro lugar, eu fico com o meu charme, mas se eu pudesse, eu ficaria em primeiro lugar também. Vamos lá. Em segundo lugar, eu fico com o meu Por Blanca My Essence. Esse mais marcante, né? Essa floralidade mais intensa. Um perfume que carrega também um cheiro clean, limpo, porém um pouco mais opulento, mais fechado. Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso. Sou apaixonada por ele e é isso. Agora, vamos lá. Em primeiríssimo lugar, tchan, tchararam. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe qual eu peguei para o primeiro lugar. Meu Por Blanca tradicional, o clássico. O que chegou primeiro. O primogênito de 2003, né, gente? Sou amante dessa fragrância, sério. Ele é muito bom, meu povo. Não tem condições. Eu não poderia colocar ele em outro lugar que não seja o primeiro. Então, em primeiro lugar, realmente é ele. Eu sempre digo que se o perfume representasse uma cor, o Por Blanca seria o branco, com certeza. Ele é muito delicioso. Ele é confortável. Ele é agradável. Ele é um perfume para todas as horas. Não tem ocasião e não tem situação, gente. Vocês podem usar ele a qualquer hora, a qualquer momento da vida de vocês. Fê, em qual estação do ano, filha? Qualquer. Qualquer estação do ano, usa o Por Blanca e seja feliz com tua fragrância. Então, é isso, meu povo. Agora, conta para mim qual o favorito de vocês. Coloca aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto lugar. Quero saber de vocês também nos comentários. Tá bom, meu povo? Olha só. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau.